Vai, vem que vai, vai Você é heavy nacional, porra, heavy mineiro Vai se ligando meu parceiro, aí eu mando mil Só você ganha de mil é só primeiro de abril Infelizmente seu verso é uma merda Seu povo de mil é ser, mas sua trega Porque você só tem proposta de idiota Você é um temendo e tem deção quando troca Felizmente você não anima essa batalha Você não tem o verso bonito da B.A.S.E. Você vai falar lá que você é inocente A gente é mais ou seja que você não nos envia parceiro Eu sou de nova escola, mas eu represento E eu te mostro agora que eu tenho meu talento Você vai falar de coisa pra caralho Mas aí infelizmente hoje sua casa cai Igual o viaduto caiu na avenida Eu vou demonstrando que meu reto é minha vida Olha na minha cara, o sujeito tá com medo Você é que você não entende, a porra do enredo Tá tremendo pelo quê? Olha olho no olho, se no peito o vento verdadeiro Que o cabra pior é o verdadeiro Que mostra que é 100% pistaleiro Assim que é a arte dos rato de poeira Não queria olhar na sua cara, isso é verdade Porque toda vez que eu olho no seu rosto Eu vejo é falsidade Porque rima de verdade você não rima Sou criante no palco e volta é disciplina Parceiro, não me chupara com raça ou na queda Porque você não é macho, mas pra mim você é um merda Merda é o que você quer Então parceiro, infelizmente, que é melhor você descer e dar o ser Vai pra casa, porque ele nem se cria asa Enquanto eu tô no mania, eu boto que eu boto ele em casa Eu vou botar seu corpo e vou fazer um churrasquinho de casa Porque você sufriu e você é muito fraco Entendeu? Parceiro, você não entende o moleque suplente Só que ele chega e rende Eu olho e te encaro, pra mim você é um idiota Então, irmão, pra mim você quer pagar de maior Daquele cara onde, irmão, olha como é que é Afasta um pouquinho, porque eu já tenho minha mulher E também não quero ter um relacionamento a três Irmão, você vai ser sempre o meu preguês Eu preciso da rima de anos atrás Pra mostrar que eu sou capaz Pra ser o nosso mundo, o foco sempre ensina o que faz Mas se cê quer a 11, cê vai ter Me contar ligado que eu chego aqui hoje não pra te render Pra te dar uma boa ideia Só que cê não sujenta, não compreende por isso Irmão, cê só malgita quando sobe Irmão, pra mim cê quer isolar Só que eu tenho mensagem pra geral pra querer passar Coisa que você não faz, só quer me atacar Então, irmão, é melhor se pôr no seu lugar Porque o que importa é que não é só ataque Chega, não dá uma ideia, não fica um papo de araque Cê entendeu o que eu digo? Bota a mão pra trás mesmo Então não nem que cê fala que eu acompanho o enredo Eu acompanho o enredo, é só lá de samba Só que você não entende que eu curto até o samba Curto o reto, o reggae, o rada Cê não entende, só que o rio chega aqui Com a caneta e a borracha te apaga É isso que ele faz, faço você de trás E os meus bestos eu nunca vou ficar pra trás Tia C, tá ligado, você se fudeu Era Tia C, só que esse cara hoje é que morreu Eu tô de bom, manda energia pra nós Vai energia pra continuar no fim Eu te mostrando, meu parceiro Eu chego até primeiro No canto cê apaga A linha é escrita pra um guerreiro O meu caminho é por fazer uns eu sou mesmo Aí vai se ligando que eu sempre caedo Falou que eu sou na terra Que se pá que eu sou neve Pior que neve eu aceito Porém, cê sou de terra Parceiro, aqui que manda o palco Cê não olha nada Ainda vem falar que tem a vida improvisada Falou que tem mulher Eu não te perguntei Por isso eu chego no neto de marco de sensei Porque vai se ligando a história da internet Aquela velha história de círculo do pernete Vai se ligando O viaduto é pra ninguém Por isso eles me soubessem Nem é que se nem a turma Para a boa ideia Não anime essa batéria E não fui aqui na tua veratéria Então, parceiro Se um ócio se amporta Quando eu falo a ti Você me vira a conta Porque não tem receita pra ouvir A ideia do MC Por isso mesmo não me dá lento Fazer um frio Resistou Tiago, Liu, é hora de votar Quem não vota Vai Léo É? Ah Vota de PDR Minha direita Liu Vocês Quem vota na minha direita É Liu Mão pra cima e barulho Aê Quem vota em Tiago Mão pra cima e barulho Aê Liu está na próxima fase Léo Eu vou apoiar Tiago, mas... ... Mão pra cima e barulho Obrigado.